Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo em comemoração dos 10 anos do meu canal. Eu me chamo Catiúcia Brito e esse é o meu canal Diário by Cati. Bom, hoje a gente vai falar sobre como eu faço meus vídeos para o canal. Eu anotei aqui para vocês terem uma ideia de como é fazer um vídeo. Primeiro eu organizo o que eu vou fazer, antes de mais nada. Por exemplo, quando eu gravo aqui, sentadinha aqui no meu quarto, esse aqui é o cenário que eu gravo algumas tags, comprinhas. Então quando eu gravo aqui, eu faço uma maquiagenzinha, organizo o conteúdo do vídeo. Por exemplo, se é um vídeo que eu vou falar algumas coisas, então eu anoto apontamentos, que é para mim não esqueci, eu sou muito esquecida. Eu tenho alguns equipamentos, mas o principal, principal, eu ainda não comprei, que é uma câmera profissional. Eu ainda não tenho uma câmera profissional. Então eu gravo os vlogs e alguns vídeos com o meu celular. Me ajuda na gravação dos vídeos, porque tem que ser um celular muito bom, um celular com a memória interna boa, uma memória externa também boa, uma resolução de imagem boa. E outros equipamentos, aí eu tenho os luzes, né, as luzes. Eu tenho uma softbox, eu tenho outra câmera, aquela câmera, a Cam Sport, que é aquela câmerazinha pequenininha. Eu tenho duas webcans. Eu tenho duas webcans. Eu tenho uma webcam com microfone e tenho uma só que é webcam. Então quando eu estou aqui, que eu vou gravar aqui, nesse cenário, nesse cantinho, eu gravo normalmente com a webcam. Ou com uma ou com a outra. Ou então com as duas. Às vezes tem vídeo meu aqui no canal que eu já gravei com as duas. Essa luz aqui, que não fica diretamente no meu rosto. E essa outra aqui, que fica ali no alto. Então elas duas, juntamente ali com a luz do dia e mais a luz ali de cima. Deixa eu mostrar uma panorâmica aqui, ó. Estão vendo? Ali a luz. Aí aqui em cima tem muitos equipamentos. Eu vou mostrar pra vocês. Depois eu começo a organizar, organizar os vídeos. Quando eu faço um vlog, tem várias, várias sequências de vídeos. Então eu preciso organizar e saber onde estão. Normalmente, quando eu tiro do cartão de memória, do celular, eu faço uma pasta no computador e coloco lá. Por exemplo, eu faço fotos e vídeos, eu coloco tudo numa única pasta. A pasta do mês. Eu faço por meses. O mês de janeiro. Aí tem todas as fotos, todos os vídeos lá na pastinha de janeiro. Aí eu vou lá e pego o que eu preciso. Eu vou falar dos editores de vídeo. Eu uso... Deixa eu ver. Um, dois, três... Quatro. Quatro. Eu uso quatro editores de vídeo. Eu comecei editando meus vídeos com movimento. Depois eu passei pro AVS. Muito bom esses editores. E agora, no momento, eu tô usando o videopad. É onde eu pego o vídeo bruto, né? Aquele vídeo completo. Aí eu saio cortando as partes que eu fico pensando. As partes que não tem necessidade de perder tempo, corto os pedaços. Então, nesse videopad, eu faço ele o bruto. Quando eu tiro tudo, eu salvo e depois eu uso um outro... Um outro editor de vídeo que se chama Wondershire, que é o Filmora. Um editor ótimo, excelente. Ele tem vários efeitos, caracteres de texto e outras coisas mais. Quem quiser, eu posso fazer um vídeo só mostrando os editores de vídeo em detalhes. Esses quatro que eu conheço. No editor de foto, eu uso o Photoscape, o Pink Monkey, na internet, né? O Photoscape, eu tenho um programa no computador. O Pink Monkey é online. E o Photoshop online, que é o Pixa, que eu uso pra editar fotos em PNG. Aquelas fotos com fundo transparente. É lá que eu edito essas imagens, essas fotos. Pra preparar, por exemplo, o vlog. Como eu faço um vlog? O vlog é... Aquela coisa, pé e bufo, como o tatá. Eu não me arrumo muito se for vlog de casa, durante a minha vida. O cenário é aquele cenário de casa, o cenário da rua. Não tem muita arrumação, não. É aquilo mesmo, vida real. É real. Os vlogs de viagem, eu pego o vídeo bruto, edito as melhores partes, porque normalmente um vlog de viagem é enorme. Depois, eu levo pro Wondershire, o Filmora. E começo a incluir coisas. Por exemplo, se for aquele vídeo mesmo de viagem, eu incluo fotos, explicativas, mapas. Incluo outros vídeos, um vídeo dentro do vídeo. Eu tenho vários vídeos de vlogs de viagem. Por exemplo, Roma. Roma é cheio de história, né? Então, tinha que colocar um mapinha lá. Tinha que colocar também alguma foto, algum dizer explicativo sobre o local. Então, é bem elaborado. É bem pesquisado. Porque eu pesquiso antes. Se eu não falei no vídeo, eu faço questão de escrever embaixo alguma coisa. Que inclua mais conteúdo dentro do vídeo. Não é só fazer o vídeo e botar lá e a pessoa, que se quiser, que procure saber que imagem é aquela, que local é aquele. Não. Eu faço questão de explicar bem direitinho. As tags. As tags, normalmente, eu venho pra cá. Esse é o meu cenário de responder a tag. Eu uso a webcam, que eu tô filmando agora, né? A Longitec. E o programa que eu uso se chama YouCam. Que é um programa muito bom. Tem alguns efeitos. Mas, às vezes, eu uso. Às vezes, eu não uso. Porque, se tiver uma boa imagem, não dá pra colocar os efeitos. Porque os efeitos é pra telinha pequenininha. Então, como eu filmo em HD, na resolução boa. Então, não funcionam os efeitos. Eu não sei se o programa melhorou isso. Atualizou. Cenário. Eu já falei pra vocês que é o cenário do momento. No vlog. Na viagem. Ou, se não, o cenário aqui da minha casa. Sala. Quarto da Sophie. Quarto da Katmy. Na sala. Cozinha. E aqui no meu quarto. As músicas. Como é que eu coloco música nos meus vídeos? As músicas são as que eu pego do próprio YouTube. Que não tem direitos autorais. E também no site Jamendo. E no Incompetech. Que são aquelas músicas que a gente pode pegar grátis. Sem direitos autorais. Outra coisa que eu queria falar que eu uso nos meus vídeos. São os efeitos green screen. Que é aqueles frufrus que a gente coloca. E eu uso no programa Filmora. Eu pego ou do próprio YouTube. Baixo no computador. E levo lá pro Filmora. Onde eu tiro aquela parte verde. Eu também tenho aquele pano verde. Que coloca atrás. Pra colocar um outro fundo. Por exemplo. Se eu quiser criar um fundo. Que eu tô na praia. Né. Eu gravo o vídeo que eu tô aqui com vocês. Eu gravo com fundo total verde. E também no início dos vídeos. Eu usava uma... Um aparador. Esqueci o nome. Que era aquela coisa... Que escondia, né. O cenário por trás. Eu gravava aqui no quarto. Nesse mesmo cantinho. Aqui é a parte do meu office. E ali, ó. É minha penteadeira. Onde eu tenho que na realidade não é uma penteadeira. É uma... Uma cômoda. Que tem as três gavetas, ó. Tem as minhas maquiagens todas. Em cima. E o espelho e tudo. Então... O cantinho de maquiagem é ali. E aqui. Aqui é a minha parte. Meu escritóriozinho. Que é aqui. E eu gravo... A maioria dos vídeos que eu falo. Que eu conto. Que eu mostro. É aqui. Aí tem uns aplicativos. Que eu uso aqui no celular. Que eu edito vídeo. Eu uso Magisto. Eu uso Viva Vídeo. Eu uso KineMaster. Eu uso Filmora Go. Que é o mesmo que eu uso aqui no PC. E também tem o Vídeo Show. Que são parecidos. Divulgação. Eu divulgo meus vídeos nos grupos. Nos grupos do Facebook. Também na minha fanpage. Na minha página. Para quem não conhece ainda. Diário By Kat. Vou deixar o link aqui. E aqui embaixo no Infobox. As redes sociais. As minhas redes sociais. É muito importante. Eu interajo por lá também. Muito, muito. Esses apontamentos aqui. Que eu falei. De como eu faço os meus vídeos. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo. Não esqueça. De clicar em gostei aqui para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.